Música Rio de Janeiro, este cenário paradisíaco é palco para o grande espetáculo de beleza fluminense. Música 27 das mulheres mais bonitas do estado estão na disputa pela coroa e pelo título de Miss Rio de Janeiro 2011. Música Música E para apresentar o Miss Rio de Janeiro 2011, Adriane Galisteu. Música Boa noite Rio de Janeiro, sejam todos bem vindos, a festa está linda, eu estava ouvindo tem corneta, tem torcida e é assim que tem que ser, porque nesta noite podem levantar as faixas. Deixa eu ver aqui a torcida de todo mundo, tem torcida para a Tainá, tem para a Mariana Figueiredo de Teresópolis e tem para todo mundo. Mas nesta noite nós vamos descobrir juntos quem será a mais nova representante da beleza fluminense. A noite está repleta de emoção e só de olhar para o rosto de cada uma delas, dá para sentir que a ansiedade é forte, o coração está apertado e não é nada fácil. Mas também não é para menos, essas 27 belíssimas mulheres, apenas uma, uma será coroada a Miss Rio de Janeiro 2011. E aí ela irá representar o estado no Miss Brasil e o nosso país no Miss Universo, que este ano será pela primeira vez no Brasil e que você daí de casa vai assistir aqui na Band, é claro, é óbvio. O destino de uma dessas mulheres vai mudar, hoje, eu garanto.